você gosta de caminhão então deixa o laicão você gosta de estradão deixa o laicão deixa o laicão primeiro do canal do marinheiro aí pessoal olha eu aqui de novo o marinheiro da estrada a novela da vida real tamo aí gente de novo na estrada só que agora tão parado né aonde que a gente tá agora e é um lugar que você já conhece vamos ver se alguém de vocês vai se lembrar de que nós estamos aqui ó vamos ver se alguém vai se recordar alguém que acompanha meus vídeos aí já tem vídeo aqui ó aqui ó olha só onde a gente está aqui com a muriçoca olha aí ó ó ok tá aí ó a muriçoca arrancando aí tá vendo nós estamos aqui gente na oficina do pisato em maravilha e maravilha é estragou dá para se dizer que sim dá para se dizer que não é vou fazer aquelas manutenção né gente que a gente tá sempre na estrada sempre correndo e sempre acontece uma coisinha ou outra na muriçoca né então por esse motivo a gente sempre tem alguma coisa para fazer querem saber o que aconteceu querem saber o que foi dessa vez querem deixa o like marinheiro vai vai ali deixa o like e eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu na muriçoca vem com a gente vem vamos ver ver o que houve ali quais são as manutenções que eu vou fazer agora nessa parada aqui na oficina do pisato em maravilha tá para vocês agora o que que tá acontecendo aqui na muriçoca o que que a gente vai fazer dessa vez aqui qual vai ser a revisão da vez agora tá vou mostrar para vocês aqui ó tá vendo aqui, ó, cubo, aqui gente, ó, olha o cubo aí, ó, soltando óleo, tá vendo? Tem um furinho ali, ó, aquele furo ali, ó, quando estoura o retentor, aí ele começa a soltar o óleo do diferencial aqui para a roda, ó, tá vendo? Então o que tem que acontecer? Tem que retirar esses parafusos todos aqui, tirar essa tampa, tirar as porcas, puxar e trocar o retentor e ver se não tem mais alguma coisa, né? Apesar que esse cubo aqui, ó, é novo, faz pouco tempo que eu troquei o cubo e o semi-eixo, a ponta de eixo, faz pouco tempo que eu troquei. Então agora nós vamos mexer nisso, já. Querem saber o que mais que vai ter? Deixa eu mostrar para a galera o que mais que vai ter aqui, ó, o que vou fazer na Moriçoca. Então eu vinha esses tempos colocando água no radiador e comecei a achar que eu estava colocando água demais no radiador, sabe? Andava pouco e tinha que estar completando demais o radiador para ele não esquentar, né? E descobri, gente, que essa mangueira ali, ó, que essa mangueira aqui estava furada, estava com vazamento, entendeu? Aí o que o marinheiro da estrada fez? Esses dias, como o vazamento aumentou, eu tirei essa abraçadeira aqui, né? E tirei a outra abraçadeira aqui em cima, ranquei essa peça fora, essa borracha fora e fiz uma emenda. Na verdade, eu passei uma borracha e depois eu vou mostrar para vocês como é que eu passei essa borracha. Então nós vamos trocar essa mangueira aí e vamos fazer aquele, trocar aquele retentor de óleo, tá? Daqui a pouco a gente mostra para vocês como é que vai ficar. E aí, gente, ó como é que tá aí, ó. Ó a ponta de eixo, essa ponta de eixo é nova. É ponta de eixo o nome disso aqui? O eixo. O eixo é semi-eixo. Ponta de eixo. Tem gente que chama semi-eixo, tem gente que fala que é a ponta de eixo. Aí, ó, novinha. O cúmulo também é novinho. Tô colocado. Agora que tá vazando o óleo aqui, ó. Nossa amiga aqui. Como é que é seu nome mesmo? Romaldo. Hã? Romaldo. Romaldo. Aê, ó. Esse é o mecânico da vez aí. É o Romaldo. Ele é o que vai deixar a Moriçoca tinindo. Aí, vamos ver o que vai dar aí. Aí, gente, agora vai ter que sacar essas porcas aqui, ó. Duas porcas pra tirar todo o cubo fora. Tá liberando a travinha. Aranha! 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 E aí Um bocadinho para tirar o ovo. Tudo fora. Isso é serviço, gente, para quem tem caminhão. É serviço que... Olha, TNTT você está fazendo isso, porque é muito comum isso acontecer. Agora tirar os rolamentos. Para tirar o cu. Para tirar os rolamentos. E aí, gente, saiu o rolamento. E saindo aqui o restinho de óleo do diferencial, o que fica ali na parte do cubo. E aí, gente, saiu o que fica ali na parte do cubo. E aí, gente, saiu o que fica ali na parte do cubo. Um sacador aí para sacar o... Nossa, amigo, saiu o que fica ali na parte do cubo. Olha lá. É, gente, esse caminhão aqui, ó. Quando ele está um pouco carregado, a mola está muito baixa, então começa a pegar o pneu aqui, ó. Está vendo? O pneu começa a pegar aqui. Então ele vai ter que erguer mais o caminhão para poder sacar isso. Vai erguer mais o caminhão. E aí, pessoal, esse aqui que foi o que deu problema. Agora, para trocar isso, a gente tem que trocar a juntinha da tampa. Botar uma juntinha da tampa nova. Uma colinha. Aranha. Hã? Aquela aranha. Aquela aranha vai nova também? Vai. Aranhazinha, travinha assim. Botar aranha nova. Você pegou? Aranha é dali do sítio. Aí, outro retentor aí. Tem que ser maior. Chegou. Agora é só chegar lá e botar no lugar. Já vamos ver. Está vendo, gente? Então o que que vai agora, ó. Junta, cola, retentor, aranha e a graxa. E meio quilo de graxa. E a mão de obra do nosso amigo. Chegou. Olha aí, gente. Aqui, ó. Aqui vai o retentor. Hã? Daqui a pouco ele vai colocar o retentor. Já dou uma limpadinha boa aqui. As loninhas estão boas. Um pouquinho gasto ainda, mas tem bastante lona ainda para comer. Dois lados. Boa também. Né? É só isso. É só ele chegar. Botar essa... Essas lona aí. Tubo. Né? Opa. A bacia está um pouco boa. Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente volta para ver como é que está ficando. E aí? Tchau. 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 E aí, gente, o segundo lugar é o rolamento e o retentor, né? O retentor é aqui, ó. Retentor, o rolamento, bastante graxa. Agora vai encaixar tudo ali no eixo e colocar o outro retentor, mais graxa e pular para o braço, correr para o braço. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, gente. Agora ele vai encerrar os trabalhos ali. Daqui a pouco está pronto, vai fechar e ali ficou pronto. Daqui a pouco nós vamos passar aqui para o outro serviço agora, que é na mangueira. A mangueira aqui do radiador, tá ok? Já mostro para vocês. Aí, gente, tirando a mangueira, deu uma aguaceira, caiu bastante água ali, tá tirando a mangueira ali. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Aí, gente, olha a borracha aqui. Olha o serviço que o marinheiro da estrada fez aqui na estrada. Aí, ó. Fiz um remendo. Mas com esse remendo aqui, gente, andei mais de 700 km. Quer ver como é que estava isso aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês, ó, como é que estava. Tira toda essa borracha aí. Olha como é que estava essa borracha. A sorte que eu não andei com o caminhão assim, que eu vi que estava vazando. Comecei a colocar, começou a vazar embaixo. Olhei e falei, não, 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 não. Olha como é que estava essa borracha aqui, gente. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí eu fiz esse remendo aí. Durou. Agora ele vai colocar uma borrachinha nova. Tranquilo. Não sei se vai trocar a abraçadeira. Se não precisar. Hã? Se não precisar vai fazer. Troca só uma ali que está com a cabeça meio... Tem uma aqui que está com a cabeça meio espanada. Essa aqui, ó. Na hora de parafusar aí. Hã? Tá bom? É isso aí. E o seu nome é? Henrique. Ah, hoje é o Henrique aí, ó. O serviço é o Henrique agora. Aí, gente. Tá te atrapalhando a luz aí, não? Não. Aí, ó. A mangueira tá aqui, ó. Tá vendo? Agora... O que que aconteceu com aquela mangueira, gente? Ela ficou roçando nessa outra mangueira aqui, ó. Ficou roçando, roçando, roçando até quebrar. Agora ele colocou a mangueira nova aqui. E tá colocando uma camisinha... Opa! Tá colocando uma proteção aqui, ó. É. Ele tá revestindo como se ficou com aquele pedaço daquela mangueira velha mesmo. Ele cortou um pedaço e ele revestiu ela aqui, ó. Agora, se tiver que roçar alguma coisa nessa mangueira, é aquele pedaço de mangueira velha que vai revestir aqui. Pra aquela mangueira nova não vir a romper de novo. E, ó lá, ó. Naquele canto lá, ó. Tá? A mangueirinha nova. Tá? Então, é isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Tá vendo? O serviço aqui na oficina do Cusato. Tá tudo liquidado. Tá tudo feito. Agora vamos fazer mais uma manutenção. Vamos continuar. Vamos fazer o quê agora na Muriçal, ok? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer agora na Muriçal. Só que não aqui na oficina do Cusato. Em outro lugar. Vem com a gente, vem. É isso aí, pessoal. Tavam curioso, né? Tavam muito curioso pra saber o que que eu vou fazer agora, né? Querem saber? Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo a situação da Muriçoca aí, gente? Ó. Olha aí a Muriçoca como ela tá suja. Pensa numa sujeira, gente. Pensa. Aí, pretinho caipira aí, ó. Pretinho caipira é isso aí, gente, ó. Muito, 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 muito suja, gente. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é dar uma lavada nela. Teve inscrito até pedindo, ô marinheiro, faz um vídeo lavando a Muriçoca. Eu digo uma coisa. Você aí, o inscrito que pediu pra mim fazer um vídeo lavando a Muriçoca, só te avisando, tá? A gente dificilmente, a gente para com a Muriçoca em casa. Aí... Então, em casa, eu nunca tenho como lavar a Muriçoca. Pra lavar a Muriçoca, só assim, ó. Só parando no posto mesmo. E... E dando aquela geral. Então, agora, gente. Essa é a Muriçoca antes. E daqui a pouco, vocês vão ver como é que vai ficar. Tá ok? Ok? Ok. Ok? ancora é isso aí pessoal olha faz algum tempo que eu não lavamos de soca viu a gente sempre lava ela sempre em posto a maioria das vezes que eu lavei sempre foi nesse posto aqui sempre lavei aqui algumas poucas vezes lavei fora né agora tem aí ó dois dois ainda na um prato na moriçota é isso aí gente tá de vez em quando né gente a gente tem que dar um prato né não é só ganhar dinheiro não é só ganhar dinheiro não tem que fazer a manutenção a limpeza também desde quando é importante muito importante manter o veículo infelizmente eu eu não cuido tanto do veículo que nem eu vejo muitos caminhoneiros aí tem cuida bastante tem bastante cuidado passa pretinho passa tudo eu infelizmente a nossa correria a gente corre demais a gente faz um lado para o outro então nem sempre a gente tem a oportunidade de parar e fazer um tratamento como esse né e e às vezes também o custo se torna caro a gente tenta poupar um pouco fazer uma lavagem dessa aí no tempo né que realmente o que eu fiz fazer se torna caro a gente tá aí ó fazendo uma lavagem o primeiro ele passou o pé e qual foi o primeiro produto você passou aí e esse agora o repete para mim primeiro sulopane depois é o o ato a decapante né a até intercape nisso é o intercape então sulopane gente Esse aí é para tirar mais a gordura, o óleo Tirar mais a graça Esse lupã vai amolecer mais a sujeira E esse aí tira mais o óleo Então, é isso que eles fazem, gente Mais geral, tá? E aí, gente Tirou? Agora é só Passar Passar o jato de água Sai tudinho, gente Sai tudinho, olha só Ele deve passar mais vezes Esse lupã Deixa a muriçoca limpa É isso aí, gente Vamos ver minha muriçaca branca de novo Olha só A trabalheira A trabalheira Aproveitam que eles têm duas bombas Então, cada um faz Um lado Cada um pega um pouco Vamos ver como é que vai ficar aqui, gente Só Só veja sujeira Olha aí, ó Olha aí, agora ele vai dar o jato Olha só A diferença que vai dando Olha só a diferença Olha a sujeira Meu Deus É, mas fazia tempo Já por várias vezes eu passei aqui em Maravilha pra lavar, gente Mas tava chovendo A última vez Eu ia lavar a última vez que eu estive aqui Quando eu vi no casamento do meu sobrinho Mas a entrada do posto tava fechada Porque eles tão reformando Eles tão revitalizando aqui a avenida principal A avenida de entrada da cidade Eles tão revitalizando Então a entrada do posto tava difícil de entrar Aí essa vez que eu falei Quando a gente sabia que vinha pra cá Eu falei Leila, eu vou lavar a muriçoca Vamos lavar Então é isso, gente Daqui a pouco eu mostro como é que ficou É, gente Aqui é muito alto Aí lá de cima não pega bem Tá vendo? Tá todo lavado Só que lá em cima Não pega bem a sujeira Não sai bem a sujeira Agora ele sobe aí no negócio e lava Olha lá E vai produzir Vai produzir Dá aí Dá uma olhada aqui pra ir pra cá Vai lá Esse aqui vai pra cá Olha pra cá É, não quer aparecer É muito proveito que vai vir Também é um baú desse Que a pessoa quer lavar direitinho mesmo Com capricho Que eles tão fazendo Uma lavagem caprichada mesmo Olha, tá gostando de ver Tá fazendo uma lavagem no capricho Aí, ó O pedestal que colocaram aí Pra poder subir Pra poder fazer A lavagem bem em cima Aí, pessoal Aí como ficou A muriçoca do marinheiro Ficou boa, hein Ficou tinindo Ficou nova a muriçoca Aí, ó Ficou que ficou linda Muito bonita É isso aí, gente É isso aí, gente Terminamos mais uma sessão De reparo na nossa muriçoca Né Agora foi feito O retentor Do cubo Do Da tração, né Retentor do cubo Na tração ali Do lado direito E Foi trocada a mangueira Né A mangueira Do Radiador Que estava furada E Feito uma limpeza Feito uma lavagem na muriçoca Daí Ficou boa? O que você achou? Deixa aí os comentários Vai lá Comenta O que você achou desse vídeo Gostou do vídeo? Gostou? Legal? Gostou? Compartilha com os amigos Vai Não gostou? Compartilha com os inimigos É isso aí, galera Se você não é inscrito no canal Vai lá Acione o sininho Inscreva-se no canal Acione o sininho Deixa seu comentário E fica aqui Mais o meu O agradecimento do marinheiro da estrada Meu muito obrigado A todos vocês Que assistiram mais um vídeo Do marinheiro Fica aqui um abraço Bem forte A todos vocês E fiquem com Deus E que Deus os acompanhe Tchau, galera Tchau